A questão de ver a susto, mas senhor presidente, eu não sei se eu estou encarado, parece que o regimento interno da casa diz que o vereador que está presente na casa tem que fazer presente na plenária também. Então eu gostaria que os vereadores que não estão na plenária, que fizessem presente, porque para depois, no decorrer das falas, que a gente vai sagratar alguém, não o que é que esteja sendo plebeando em estar falando por trás. Em dezembro, quando a gente estava aqui debatendo a questão salarial, aí chegou a essa casa uma proposta de projeto de lei orçamentária, em que nós fizemos uma proposta para que desse uma suplementação de 5%, para que quando a prefeita voltasse pedindo uma suplementação maior, a gente fizesse uma, vamos dizer assim, uma negociação visando o reajuste salarial. Então, na votação do orçamento, o vereador Moacir usou as falas aqui e disse que não votava de acordo com a minha pessoa, com a pessoa do governo Federico e a pessoa do Samuel Júnior. Eu simplesmente fiz uma proposta que ele havia feito em agosto de 2014. Está aqui, eu coloquei no papel uma proposta que foi encaminhada a princípio pelo senhor. Então, se o senhor acompanhasse uma proposta feita pelo senhor mesmo, o senhor não estaria votando de acordo com a minha pessoa, mas sim, um funcionalismo que amarga, foi, 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 estaria votando uma proposta que iria atender a necessidade do servidor que hoje sofre uma perda salarial de 90%, vamos dizer assim. Naquela ocasião também, o vereador Valdeir disse que havia feito uma reunião com a prefeita e ela havia prometido que ia apresentar uma proposta salarial. Até porque, apesar da data base ser em 1º de maio, a negociação salarial tem que começar, vamos dizer assim, uns 3 meses antes. Na oportunidade também, o vereador Clélio disse que a prefeita estava estudando um reajuste. Fazendo autorado. Nesse meio tempo, eu destaquei aqui uma servidora que ela perdeu, vamos dizer, de janeiro para cá, aquele reajuste que não foi dado, até para acompanhar o salário mínimo, vamos dizer assim, embora a gente saiba que não pode ser vinculado, ela perdeu o equivalente, no seu vencimento, 150 reais. Até que seria uma coisa sanada se ela não tivesse uma perda salarial de 90%, como todos nós, e também se ela não tivesse, nesse dado momento, firma, porque é uma senhora de 68 anos, que apesar da idade ainda trabalha e muito, em prol do município, fraturou a perna e está internada em Itaperúnius. E o pior, vereador Nelson, que os familiares foram tentar interceder junto ao secretário de administração, sabe o que ele aconselhou? Que a servidora peça as contas. Quer dizer, é uma covardia, vamos dizer, o que está acontecendo. Então, eu gostaria que vocês entendessem, quando a gente esgota o pedido de reajuste, a tentativa de negociar um reajuste salarial, é porque a situação está muito grave. Então, nesse esgotamento, às vezes a gente se excede, a gente cola do vereador. Por quê? A Câmara deveria ser um dos principais parceiros do funcionalismo. E o que a gente está vendo que está acontecendo, gente, simplesmente, isso não está acontecendo, essa parceria não está acontecendo. Então, eu salvo alguns vereadores que estão sempre ao lado do funcionalismo. Por falar nisso, desculpa, eu deixei de agradecer a presença das pessoas aqui, o Corredor Polonês, o André, que é diretor do sindicato, se pudesse também fazer parte aqui da mesa. Ex-vereador Heraldo, que durante o seu mandato foi um parceiro que a gente teve aí na luta em prol do funcionalismo. Carvalho, companheira Delsa, e as servidoras aí que estão sempre apoiando a nossa luta. Obrigado por ter assistido. Eu queria falar aqui rápido sobre o cartão alimentação, porque o servidor, ele está, vamos dizer assim, assustado com a possibilidade de perder o cartão alimentação. É... Isso devido à perda salarial, que é tão grande, claro que o servidor vai ser agarrado a essa, vamos dizer assim, esse benefício, em diáspio, que é o cartão alimentação. Alguns estabelecimentos, parece que não estão querendo aceitar o cartão alimentação, mas isso se dá, devido à modalidade de licitação, que é totalmente errada. Porque a administração, quando fez a licitação, ela pediu, sim, ganharia a licitação quem oferecesse o maior desconto para a prefeitura. Então, as empresas fazem o lance do maior desconto, a empresa que ganhou ofereceu 5,32%. Aonde a empresa vai tirar, não é do caro, a empresa que administra o cartão, vai tirar do comércio. Aí joga 8%. Então, realmente, é um pouco sacrificante para os comerciantes. Se mudasse a licitação, abriria um leque maior, e até os mercados de ganho forte iriam participar. dessa licitação que concedeu aceitar o cartão alimentação, vamos dizer assim. Sobre a questão do concurso público, a gente precisa, essa casa precisa, vamos dizer assim, fazer com que a prefeita realize o concurso mais rapidamente. Por quê? Porque o concurso foi, de certa forma, anulado e paralisado, porque ele estava sendo feito totalmente errado. Então, quando nós observamos as coisas erradas, não tinha como a gente deixar o concurso acontecer. Eu verei a Torre Carta, eu estou com a Comandade de Segurança, e o meu nome não segurou, porque é questão de endereço fixo ali, mas eu estava também nessa empreitada para poder parar esse concurso, em respeito à população, porque além de estar sendo feito de uma forma errada, a gente sabia que aquilo ali era um javagem, que a prefeita pretendia acolher alguns contratados que fazem parte do seu grupo político.